Fala, BigGeeks! Já estão participando aí da promoção onde vocês podem ganhar um smartphone novo? Ainda não? Poxa vida, então clica no link aqui na descrição desse vídeo e veja como participar. Quero ver você de smartphone novo, ok? Então, boa sorte e, claro, né? Bom vídeo! Salve aí, BigGeeks! Galera, estou trazendo o review do LG X-CAN. O smartphone que foi lançado é com um preço um tanto quanto salgado, mas que hoje está com um valor bem interessante. Ele está custando aí na faixa dos R$ 700 e, por esse preço, você tem um smartphone com uma tela Full HD de 5,2 polegadas, CPU octa-core, 2 GB de memória RAM, 16 GB de armazenamento e, claro, né? Com o sistema de duas câmeras. Um sistema bem legal que dá para você fazer fotos e vídeos bem interessantes. Ele também vem com uma câmera frontal de 8 megapixels e um aparelho muito bonito, leve, fino, tem apenas 6,4 milímetros de espessura. E, claro, né? Agora você vai conhecer melhor esse aparelho bem interessante, o LG X-CAN. Então, vamos ver! E esse aqui é o LG X-CAN, um smartphone que foi lançado aqui no Brasil por um preço bastante salgado, na casa dos R$ 1.500, mas que hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele custa menos da metade. Você pode achá-lo facilmente aí na faixa dos R$ 700. E, por esse preço, é um ótimo smartphone, uma das melhores opções aí nessa faixa de preço. E a gente vai mostrar nesse vídeo o porquê. Bom, começando aqui pelo design, o X-CAN é um aparelho com acabamento bastante simples. Ele é todo feito em plástico, tanto a tampa traseira quanto as bordas, mas ainda assim, ele tem o seu charme. Isso porque, primeiramente, ele é um aparelho bastante fino. Ele tem apenas 6,4 mm de espessura, que vocês podem notar como ele é um smartphone fino e impressiona bastante. Outro destaque desse aparelho é o seu peso. Ele é muito leve, pesa apenas 120 gramas e, quando você pega ele aqui na mão, você percebe como é um aparelho leve. Outro detalhe curioso é, claro, a sua dupla câmera. E o legal é que o X-CAN, ele traz o mesmo conceito de smartphones tops, como o LG G5, o recém-lançado G6 e o LG V20, que sequer chegou aqui no Brasil. Ele traz duas lentes, sendo que essa aqui é a principal e tem 13 megapixels, só que ela também traz uma lente secundária com 5 megapixels e uma lente grande angular. Notem que essa câmera aqui, ela tem um pequeno relevo. Ele é bem pequeno, mas se destaca, fica aqui um calumbo, algo que remete aí ao LG G5. Já a câmera frontal tem 8 megapixels, ela filma em Full HD e fica aqui nessa região. Logo ao lado, temos o LED aqui de notificações, temos também os sensores de luminosidade de presença e também outro falante usado para as ligações. Aqui na parte de baixo, temos apenas o logotipo da LG, já que os botões de voltar a home de multitarefa são virtuais, fica aqui na tela. Aqui voltando para a lateral dele, temos o botão de volume e também uma bandeja com dois slots. No primeiro fica o nano SIM card e no segundo você pode optar por um segundo chip, um segundo nano SIM card ou então um cartão de memória. E aqui na outra lateral, sozinho, está o botão liga-desliga. Na parte inferior, temos o conector micro USB, o microfone principal e a entrada para fone de ouvido. Já na parte superior, temos apenas um segundo microfone. Aqui na tampa traseira, fica a saída de som externo, ela fica aqui nessa região. E aqui, dando uma olhada na tampa traseira, apesar de ser em plástico, ela não é removível. Embaixo fica a bateria de 2.520 mAh. E algo que se destaca bastante no LG X-CAN é o seu acabamento frontal. A gente tem um vidro aqui curvado na parte superior e inferior, que dá um design diferente a esse aparelho. Além disso, essa versão prata conta com um acabamento muito bonito que lembra o aço escovado. Realmente achei um smartphone que mesmo com acabamento simples em plástico, é bonito e diferente. Agora vamos falar da tela desse aparelho. Ela tem 5,2 polegadas, é uma tela LCD com painel IPS e resolução Full HD, 1920x1080 pixels. Aliás, esse é um fator onde o X-CAN se destaca em relação ao LG X-Power, pois os dois estão custando mais ou menos na mesma faixa de preço. Em compensação, o X-Power traz uma tela HD contra essa tela Full HD linda aqui do X-CAN. E ela chama bastante atenção. É uma tela de excelente qualidade, com ótimos ângulos de visão. Aliás, a gente já sabe muito bem que a LG fabrica excelentes telas. A maioria dos seus aparelhos aí, dos intermediários para o top, mandou muito bem nesse aspecto. Em relação à interface, o LG X-CAN tem equipado com a LG UI na versão 5.0, que é a mesma interface da LG. Ela é muito bonita, bastante fluida, tem ícones bem discretos, tem suporte a temas também. E, na minha opinião, é a interface mais agradável hoje entre os smartphones, é a que eu acho mais bonita. Se você segurar um espaço vazio, você acessa as configurações da tela inicial, onde dá para você adicionar widgets, por exemplo. Dá para você também fazer os ajustes, onde dá para trocar o papel de parede, escolher aqui o efeito de tela. E você consegue selecionar até mesmo o tamanho da grade aqui, podendo deixar 5 por 5. Ou seja, ele deixa 5 ícones, tanto na vertical, quanto na horizontal. Deslizando de cima para baixo, a gente acessa a barra de notificações. Ela, inclusive, tem uma barra de brilho, tem uma opção aqui para você usar o compartilhamento de arquivos. E tem uma lista aqui com botões de funções, como Wi-Fi, modo lanterna, modo avião. E clicando aqui, a gente acessa o menu de configurações, que é formado por 4 abas. O X-CAN vem equipado com o Android 6.0 Marshmallow. Infelizmente, acredito que não será atualizado para o Android 7.0, assim como acontece com o X-Power. Em relação ao armazenamento, são 16 GB. Eu instalei muitos aplicativos aqui, bastante jogos, tirei muitas fotos. E ele já está quase cheio, inclusive. Mas a boa notícia é que o X-CAN traz a entrada para cartão de memória e você pode ampliar esse espaço. Em relação à memória, são 2 GB de RAM, o que é suficiente para rodar bem os aplicativos e ter uma boa performance no geral. Destacando outra coisa que eu acho legal no LG X-CAN, é a opção aqui na tecla de início. Dá para você fazer uma combinação de teclas, então você pode colocar até 5 no total, olha só. Outro aplicativo que eu acho bacana é justamente o Capture Mais, que faz uma captura da tela. E você pode desenhar, escrever, ele conta com vários pincéis, inclusive várias cores, tem borracha. E dá para você salvar na galeria ou compartilhar a imagem. E o outro recurso são os aplicativos que slides, e são mini apps aqui, que ficam na própria tela. Ele pode abrir até 2 apps aqui simultaneamente. E eles ficam em janela, você pode deixar a luz transparente. Então dá para você redimensionar, dá para você jogar para a tela cheia. O de vídeo também é bastante útil, dá para você deixar o player de vídeo aqui na tela inicial, por exemplo. E enquanto você passa o vídeo, reparem que o volume dele é bem alto, olha. O alto-falante, mesmo ficando na parte de trás, ele tem um volume bem legal no LG X-CAN. Agora vamos falar de um dos principais recursos desse aparelho, que é a sua câmera. Ele tem dois sensores na parte de trás, um principal com 13 megapixels, que é esse aqui que você está vendo. Esse sensor tem foco por toque, e ele tem um segundo sensor de 5 megapixels. É uma resolução até baixa, porém ele tem como destaque a lente grande-angular, alcançando um ângulo de 120 graus. Então aqui está a lente principal com ângulo de 78 graus, e agora passando para a grande-angular com o ângulo de 120 graus. Então aqui você consegue notar que com a lente grande-angular eu consigo capturar muitos elementos a mais aqui na tela. É uma diferença muito grande em relação à câmera principal. Porém essa lente grande-angular, além de ter uma resolução menor, também conta com foco fixo. Você consegue no máximo aqui ajustar o nível de brilho, mas não dá para você ajustar o foco. Você pode fazer o zoom digital, e o interessante é que ele troca automaticamente entre as lentes. Mas você também pode clicar aqui diretamente no ícone para mudar entre as duas lentes. Isso funciona tanto para fotos quanto para vídeos. Aqui passando para o modo vídeo, realizando a gravação, você pode notar que eu posso trocar entre a lente principal e a grande-angular automaticamente. Porém, aqui a gente consegue notar que há um pequeno travamento durante a gravação. Então, olha só, quando eu troco entre o zoom de um e de outro, ele paralisa por um tempo, olha só. Então não recomendo, quando você estiver filmando, fazer a troca aqui entre as lentes, porque esse congelamento vai acabar aparecendo na gravação. O legal é que dá para você ativar o flash durante a gravação. E outra coisa bacana é que ele filma em Full HD a 30 quadros por segundo em ambas as lentes, tanto a principal quanto a grande-angular. Tocando nesse ícone ou deslizando para cima ou para baixo, ele passa para a câmera frontal, que tem uma lente de 8 megapixels. É uma lente muito boa, não é excelente, mas tem um resultado acima da média, principalmente considerando a sua faixa de preço. Ela consegue filmar, inclusive, em Full HD, conta com o modo embelezamento e conta com um modo para você tirar fotos por gestos. Olha aqui, eu uso a palma da minha mão, quando eu fecho, ele aciona um timer para poder tirar uma selfie. Enquanto eu filmo, tanto com a câmera traseira quanto com a frontal, é possível tirar fotos. Ele também conta com o modo de flash virtual, mas que só funciona para fotos. Então está aqui, olha, ele usa a própria tela para iluminar. Quando você tira uma foto ou faz um vídeo, ele te dá a opção de compartilhar nas redes sociais. Eu posso até deslizar aqui, ele vai mostrar uma série de opções, como o SMS, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook. E aí você já pode compartilhar a foto que você tirou diretamente em uma dessas redes sociais. Aqui nos modos, ele não tem muitas opções. Vejam aqui que ele conta com o modo automático, que é esse que a gente estava usando. Tem esse modo pop-up, que utiliza as duas lentes traseiras ao mesmo tempo e dá para fazer uns efeitos legais. Estou filmando aqui e ele consegue utilizar as duas câmeras ao mesmo tempo. Você também pode personalizar aqui o centro, olha, eu posso colocar um coração, uma faixa. Então ele tem algumas opções aqui para você personalizar. Um modo bem legal aqui para você fazer algo diferente. E aqui nas configurações, ele não conta com muitas opções. Ele não tem o modo manual, que eu acho um pecado para esse aparelho, já que ele tem um foco maior em fotografia. Ele conta apenas com os modos 4x3, 16x9 e 1x1 para fotos e filma em Full HD e HD. Está vendo? Não muito mais do que isso. Ele também conta aqui com a opção de filtros, olha, para você personalizar. Tem o timer, tem o modo aqui para você usar os comandos de voz para poder disparar as fotos e um modo de grade. Não muito mais do que isso. Em relação à qualidade das fotos, trazer duas câmeras é bem legal porque te traz novas possibilidades. Dá para você fazer efeitos bem legais e tem umas combinações diferentes que dá para você fazer com o aplicativo de câmera e do X-CAN. Porém, esperava mais em relação ao resultado final das fotos e dos vídeos. Inclusive em ambientes com pouca iluminação, vocês percebem que a LG adicionou bastante pós-processamento, dando aquele efeito de pintura óleo nas fotos. As duas câmeras traseiras têm uma abertura focal de 2.0, então não chega a ser um valor muito ruim, mas também não se destaca. A câmera grande-angular é bem legal, dá para você fazer fotos bem interessantes com ela, mas acredito que poderia ter uma resolução maior de pelo menos 8 megapixels. E outra coisinha que incomoda é que as duas lentes têm nível de qualidade diferentes. A lente principal tem visivelmente uma qualidade superior, conseguindo resultados melhores em relação à câmera secundária. Mas hoje, considerando a faixa de preço no qual o X-CAN está situado, podemos dizer que a câmera teve sim um resultado muito bom, ficando aí entre as melhores em sua faixa de preço. Em relação à performance, o LG X-CAN vem equipado com um chipset fabricado pela MediaTek, o modelo MT6753. Esse chipset é formado por uma CPU octa-core, são 8 núcleos ARM Cortex A53 de 64 bits, rodando a 1.14 GHz. A GPU é a Mali T720 de 3 núcleos. Além disso, como eu já falei para vocês, ele vem equipado com 16 GB de armazenamento e 2 GB de memória RAM. É um smartphone que permite você rodar games pesados como Asphalt Xtreme, Asphalt 8, Dead Trigger, Unkilled, Gods of Rome, lançamentos como Injustice 2. Porém, você já sabe que eles vão rodar com o nível de detalhes no mínimo, já que esse conjunto é bastante básico. Em compensação, os games com os detalhes no mínimo rodaram bem aí no X-CAN, assim como aplicativos, como a interface do sistema, o que faz dele uma excelente opção em sua faixa de preço. E é isso aí, galera. Esse aqui foi o review do LG X-CAN, um aparelho que tem uma história bem interessante. Isso porque ele foi lançado aí com preço bastante alto. Ele saiu por R$ 1.500,00 e hoje você pode encontrá-lo aí na faixa dos R$ 700,00. Vem com uma tela Full HD de 5,2 polegadas, algo raro aí nessa faixa de preço. E claro, vem com seu sistema de câmera dupla, sendo que esse esquema da lente grande-angular, ela se destaca bastante. É um recurso que eu curto muito, gostei desde o LG G5 e aqui no X-CAN não é diferente. A bateria, mesmo sendo relativamente pequena, 2.520 mAh, ela conseguiu, na maioria das vezes, durar o dia inteiro. Você vai conseguir jogar games pesados, claro que com nível de detalhes no mínimo, mas vai conseguir jogar. E ele tem um bom espaço de armazenamento, então dá para você guardar muita coisa nele, fora que ele ainda traz entrada para cartão de memória. Bom, enfim, nessa faixa dos R$ 700,00, eu diria que é uma das melhores opções, fora o sistema de duas câmeras, que é um recurso bem legal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like aqui embaixo. Aproveite também, se inscreva no canal do Brasile Geeks, torne-se um Big Geek você também. Obrigado galera, um abraço a todos e a gente se vê aí no próximo vídeo, ok? Falou!